E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou explodir mil barris explosivos com a qualidade máxima do Hyper Sandbox. Bora pro vídeo galera! Estou aqui no single player e já vou ativando as sombras e colocando a qualidade no máximo. Olha que qualidade incrível, parece o GTA V. Agora bora spawnar mil barris no mesmo lugar e depois causar uma explosão colossal que pode travar o meu celular. Aqui já deu 100 barris. Aqui já deu 100 barris. O meu FPS está caindo um pouco, vou me distanciar dos barris. Música... Música... Ah é galera, já foi 729 barris. Música... 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 Falta pouco, já cheguei nos 800. Música... Agora já é 900 barris. Música... Já tá dando umas travadinhas aqui. Música... Pronto, já chegou uns 1000. Música... Música... Tá travando. Música... Música... Meu Deus do céu, o meu Ryper parou de vez. Música... Espero que não feche o jogo. Carambolas, o negócio não volta mais. Nossa, que alívio. Como que o meu personagem não foi de arrasta contra mil barris? Alguém pode me explicar? Só sei que se o meu celular fosse muito ruim, o gravador ia fechar e talvez nem ia salvar o vídeo. Eu sou um lendário, eu consegui resistir a mil barris. Ok, agora vou diminuir a qualidade. Obrigado por assistir o vídeo.